Olá, eu sou Ivan Maia e nesse vídeo eu quero continuar falando com você sobre o que eu já comecei nos dois vídeos anteriores, medo de falar em público e como ele se manifesta. Esse é o terceiro de uma pequena série, se você não assistiu aos outros dois, fique tranquilo, eu vou colocar na descrição desse vídeo o link do vídeo número 1 e do vídeo número 2, porque eles têm nomes diferentes, mas estão falando do mesmo assunto. Eu recomendo que você assista aos outros dois, porque vai fazer muito mais sentido para você do que eu estou falando aqui. No vídeo anterior, eu comecei a falar sobre uma questão que é a pessoa que tem que se levantar e falar em público, por exemplo, dentro de uma classe, na faculdade, às vezes você está na faculdade, o professor pede que você, você está numa equipe, pede que se apresente ao trabalho, às vezes você tem que ir lá na frente, às vezes você tem que ficar em pé no lugar que você normalmente senta-se, às vezes na escola e não só na faculdade, às vezes você é adolescente ou você tem um filho adolescente ou mesmo crianças, a gente já nasce, parece com esse código, essa vergonha de falar em público. E não é só se você tiver que levantar, não. Tem gente que se estiver numa reunião, por exemplo, e a pessoa apontar e dizer, fulano, o que você tem a dizer? A pessoa já quase morre ali, ela quase desmaia. Por quê? Porque ela tem medo, ela tem vergonha, medo, medo mais vergonha, uma série de coisas, preocupado com o que os outros acham, isso infelizmente é mais comum do que você pode imaginar. Creia, eu recebo quilos, toneladas de pedidos de ajuda nesse sentido. Dá para fazer uma coleção, daria para escrever uma bíblia, ou mais ou menos a grossura do livro, de tantos casos desses que eu coleciono. Então, infelizmente, é um medo muito comum. Isso acontece com você? Você sabe por que acontece isso? Você tem lá dentro, gravado na tua mente, você tem esse medo, que às vezes vem desde lá da infância, por causa de terem gozado a sua cara, por causa de terem falado de você, rido de você, assédio moral com você. Então, quando pede para você se levantar, o que acontece? O teu hipotálamo, que é um dispositivo que tem lá dentro do teu cérebro, ele fabrica imediatamente milhões de neuroperpetidos e joga na sua corrente sanguínea. Esses neuroperpetidos vão procurar células, e você tem trilhões delas, e a camada da célula, ela recebe aquilo, o perpetídeo encaixa ali e manda um estímulo elétrico para dentro. Quando ele manda um estímulo elétrico para dentro, ele transforma tudo dentro de você. Então, veja bem, isso vira um vício. Então, mesmo sem você saber, você está viciado em ter medo de falar em público. Você está viciado, quando você tem que apresentar um trabalho, a sua mente já começa a fabricar aqueles perpetídeos de medo, de vergonha, de achar que tudo vai dar errado, que você não consegue, ah, eu não consigo, ah, eu nunca consegui. Isso ganha uma força tão grande, porque você tem trilhões de células, pensa bem, trilhões de células imersas nisso. Então, como é que você vai conseguir? Claro que é difícil, tem gente que quase desmaia, você acredita se eu te falar isso? Tem gente que quase desmaia, tem gente que tem diarreia. Um pouco antes dele saber, por exemplo, se ele sabe que hoje, ele acorda e precisa, ah, hoje é dia que eu tenho que apresentar o trabalho na faculdade, senão eu vou ficar sem nota. Ele já tem diarreia o dia todo, quer você acreditar ou não, você pode achar ridículo o que eu estou te falando. Mas olha, não duvide, são milhões de casos assim. Tem muita gente assim, tem gente que a avó some, isso mesmo, a pessoa fica afônica. Já aconteceu isso com você? A boca seca assim, fica parecendo, sabe quando você tem um monte de lama depois da chuva, e aí vem aquele sol quente e aquela lama resseca e cria aquelas rachaduras? A boca da pessoa fica daquele jeito, some toda a saliva. Ô Ivan, mas como? Lembra que eu te falei? As células estão encharcadas de medo, de timidez, de retração, de sentimento de fracasso, começa a desfilar na tua cabeça todos os momentos que você já passou e que te deixaram daquele jeito, aí o que acontece? Acontece que as suas glândulas salivares, elas param de funcionar. É incrível, o corpo todo sofre com isso. A descarga de adrenalina que você sofre é terrível. E o pior, isso pode levar à depressão profunda. Tem muita gente que já ficou deprimida ou com crise de pânico, crise de angústia. Se você já teve uma crise de pânico, você sabe o que eu estou dizendo. O coração dispara, você fica com aquele suor frio, às vezes dá uma diarreia violenta e parece, o coração bate tão rápido que parece que você fica sem ar. E tem gente que tem crises dessas assim várias vezes no dia. E é terrível isso. Então você pode se livrar disso. Isso é importante que você saiba. Essa pequena série de vídeos é exatamente para alertar você sobre essas várias facetas do medo de falar em público, o mal que ele causa, os males que ele causa, mas também para te dizer que tem solução, porque tudo no mundo tem solução. Aqui na descrição desse vídeo, junto com os links dos dois vídeos anteriores dessa série, eu vou deixar também o link de um vídeo meu chamado Tudo é possível se você tiver quatro coisas. Assista, eu garanto que você vai gostar. Eu tenho certeza que você não quer ter medo de falar em público. que eu estou certo. Gostou desse vídeo? Você está acompanhando a série? Não está ainda? Assista, lembre-se que está na descrição. Se você está usando o celular, lembre-se que a descrição do vídeo, logo depois que aparece o vídeo aqui, tem uma setinha para baixo, do lado direito de quem está olhando a tela, você clica e a descrição aparece ali. E é muito importante porque eu coloco bastante coisa na descrição. Tem gente que fala, ah, não estou achando a descrição. E se você está vendo no computador, então é mais fácil, porque a descrição está logo debaixo dele. Só que às vezes aparece só um pedacinho, para você não está escrito assim, mostrar mais, clica ali que ele abre a janela todinha e você vê tudo que está lá. As descrições são muito ricas. Tem, inclusive, como é que você pode falar comigo e com a minha equipe também, ok? Se você gostou do vídeo, deixa o teu like para mim, o teu like ajuda o vídeo a chegar mais longe, dá força para o canal. Se você não é inscrito no meu canal ainda, aproveita, se inscreve aí, clica na sinetinha, para você ficar sabendo de todo o vídeo que eu coloco aqui, e tem muito vídeo, e tem muito vídeo ainda para chegar, ok? Coloca aí nos comentários para mim o que você achou, você sofre disso? Compartilha com a gente, que aí você vai dar mais crédito a isso e vai ajudar a inspirar outras pessoas que talvez passem pelo mesmo medo que você estava passando. Já se libertou deles? Fala aí com a gente. Já está no caminho para se libertar? Comenta aí para a gente, seu comentário é mais importante do que você pode imaginar. E compartilhe esse vídeo em tudo quanto é lugar que você puder, porque se você achou bom, tem outras pessoas que vão achar também e vão se beneficiar dele. Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes, livrando-se de todos os medos, também, né? Inclusive, o medo de falar em público. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz. e que você seja muito feliz.